A linha de refrigeração, ela vem se modernizando, tá? E essas tendências têm a ver com o consumo também. Está entrando muito forte na linha de refrigeração a linha de motores inverter. Para quem não entende, a linha de motor inverter já existe o ar-condicionado, a economia é na faixa de 30% de energia, e ele tem também a questão, como é a economia dele, ele não tem picos de arrancada, diferente de qualquer outro motor elétrico ou compressor, enfim. Então, existe uma preocupação grande a nível Brasil. O gás de refrigeração, hoje já existe o R290, ele é um gás ecologicamente correto, diferente de R22, gases antigos que já são ultrapassados. Então, existe uma preocupação da indústria com a sustentabilidade, com a economia, além dos outros aspectos que têm por vir. Então, só para tentar concluir, que a colega falou, realmente a apresentação deles tem a ver com iluminação, higiene, e quando puder substituir, substituir quanto antes, porque aí você já vai pegar um com motor inverter e já vai estar economizando também. Então, muitas vezes, é melhor você fazer um investimento financiado, o próprio custo de operação cai, da energia ou do empenho de você ter que fazer um degelo manual ou custo de mão de obra, e vai te trazer mais resultado e vai somar junto na sua venda do perecível ou de qualquer outro produto. Obrigado. Obrigado.